Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. O web-espectador da Lagoa TV denunciou um crime contra a saúde pública. Restos de animais lançados na sanga do meio. Nossa reportagem seguirá com a investigação. Em breve, manifestações das autoridades responsáveis. Legenda Adriana Zanotto